E o vídeo de hoje é pra você empresário que tem uma empresa dentro do regime tributário do Simples Nacional e está endividado. Você sabia que agora os optantes pelo Simples Nacional podem aderir ao parcelamento especial de débitos? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra ficar sempre por dentro com os novos vídeos que são postados aí pra você. Bom pessoal, a Lei Complementar nº 162 de 2018 instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, permitindo então o parcelamento de débitos tributários. As empresas interessadas no parcelamento especial dos débitos devem acessar até o dia 9 de julho de 2018, repito, 9 de julho de 2018, o portal eletrônico da Receita Federal do Brasil ou do Simples Nacional pra poder solicitar a adesão ao regime de parcelamento de débitos. Os interessados no parcelamento especial vão pagar no mínimo 5% do valor da dívida consolidada, sem redução e em até 5 parcelas mensais e sucessivas, pagando saldo devedor através das seguintes opções que vou colocar pra vocês aí no vídeo. A primeira opção é a opção A, que é quando você vai colocar o liquidado integralmente em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora e 70% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e até 100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. A segunda opção pra você que quer parcelar é a B, que é parcelada em até 145 parcelas mensais e sucessivas. Essa aqui é bacana, é estilo Casas Bahia, parcelas a perder de vista e com redução de 80% dos juros de mora, 50% das multas de mora e de ofício ou isoladas 100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. E uma terceira opção que você tem aí é a opção C, que é quando é parcelada em até 175 parcelas mensais e sucessivas. Essa aqui também é estilo Magazine Luiza, estilo Casas Bahia a perder de vista, só que é com redução de 50% dos juros de mora, 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o valor mínimo das prestações é de 300 reais, menos né, menos no caso dos microempreendedores individuais, cujo valor ainda vai ser definido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então é isso pessoal, espero que esse parcelamento aí possa ajudar você microempresário a se dar bem aí na vida. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal. Do outro lado eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link pra você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, tô indo embora hein, falows! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí Ah, 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 ah ah, 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 ah,